Música Aleluia, aleluia, porque amará a Jesus que está conosco, oh aleluia Música O mundo que Jesus conquistou da luz, é direito vosso, é vossa herança Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é vossa herança Toda a vida, tudo o poder, tudo o que Deus tem para lhe dar Abrimos nossas vidas para receber E nada mais nos existirá Maior é o que está em nós O que é o que está no mundo Maior é o que está em nós O que está no mundo Tem maior é o que está em nós O que está no mundo O que traz os topes, todo é tudo É direito nosso, é nossa herança Todas as bênçãos de Deus pra nós Tomamos posse, é nossa herança O caminho a todo o poder Tudo que Deus tem para a mão Abrimos nossas vidas pra receber E nada mais nos existirá Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo vai Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo vai Maior é o que está em nós Do que o que está no mundo Jesus